Essa linha por cima, não te preocupa que depois nós vamos preencher e vai sumir, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Agora eu posso fazer os demais itens, ok? Vou fazer agora o sobrancelho, então também. Caneta, vou clicar aqui, vou clicar aqui, puxo aqui. Alt pressionado, vou puxar pra cá, pra cima, vou emendar aqui e vou puxar aqui, ó. Certo? Então a sobrancelha já está pronta, pego aqui o alt pressionado, eu vou fazer essa outra aqui. Você até pode copiar e colar depois, inclinar, né? Não tem problema. Ó. Eu gosto assim de já mostrar na prática, ó. E você fazendo isso aqui, você vai ficar fera com a caneta. Aí está. Agora então a boca. A boca aqui, ó, é apenas uma linha, tá? Uma linha, uma linha. Quer ver, ó, clico aqui, venho aqui em cima e puxo. Por que uma linha? Porque depois, até vou fazer agora já a boca aqui, ó. Quando você pegar essa linha aqui, você vem aqui no tipo de linha, ó. Está vendo aqui? Aí você pega... Opa, deu tilt aqui, já vai sair. Você pega essa aqui, ó. Aí você só aumenta... Vamos deixar preto aqui e aumentamos a espessura. Ó. Então, se eu olhar agora aqui, ó. Está vendo, ó. Ficou assim. Por conta do formato que eu escolhi lá. Tá? Então, vou deixar aqui. Belezinha. Agora os olhos. Então, vou pegar aqui a ferramenta. Vou pegar, então, o elipse. Né? A elipse. Vou fazer uma elipse aqui. Ok. Vou ajustar aqui o tamanho dela um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para baixo aqui. Veja que eu não pintei ainda. Essa de dentro aqui, ó. Já vou fazer ela compridinha assim. Que seria a nossa íris, né? A menina do olho. Aí, ok. E vou pintar, então, a cor. Já vai ficar pretinha. Essa aqui vai ficar preta e sem borda. Sem espessura. Ok. E esse olho que eu acabei de desenhar vai ter que cor de fundo. Fundo branco e a borda preta um pouquinho mais espessa. Bah, Cid! Eu não estou vendo o meu. É que assim, ó. Como eu desenhei primeiro o olho e depois a íris, por ordem de camada, ele deixou o olho abaixo. Se eu abrir aqui, eu consigo ver, ó. Tá? Olha, ele deixou o olho abaixo e aí eles em cima. Você pode inverter aqui. Você clica e arrasta para cima. Ou você clica no botão direito aqui, né? Vem aqui no orange, que é o ordem. E você escolhe enviar para um nível para trás. Se você mandar enviar para trás tudo, ele vai para trás de todo boneco. Ok? Aí está. Então, agora eu posso começar a pintar. Vou pintar aqui, ó. Vou pegar o meu cabelo. E vamos pintar ele. Tá? Como eu quero a mesma cor que está aqui, vou pegar aqui o conta gotas. Cliquei aqui, tá vendo? Cliquei aqui. Então, agora eu vou selecionar aqui o meu cabelo. E vejam que ele já está com a cor que eu selecionei aqui. A borda, vou deixar uma bordinha preta um pouquinho mais espessa. Aí está. Agora a cor da face. A cor da face aqui também. Que cor que eu quero? A cor da face. Eu quero, vamos pegar então aqui, ó. O conta gotas. Eu quero essa cor aqui. Vejam que ele já pintou também. Porque ele estava selecionado. Tá? Ou viria aqui e teria que procurar uma cor parecida, né? A bordinha aqui. Aqui não vou colocar borda. Ok? Sobrancelha 1. Cor de fundo preto. E vou colocar a cor da borda também preto. Para ficar bem larguinha. Sobrancelha 2. Seleciono. Também. Poderia ter selecionado os dois juntos, né? Com a tecla shift. Ok? Aí está. Vou selecionar esse objeto aqui. Esse aqui com a tecla shift. Juntos. E vou botar o direito. Vou mandar agrupar. O famoso agrupar. E agora o que eu faço? Eu vou fazer o que? Para copiar. Né? Eu não posso copiar? Posso. Eu posso copiar. Eu vou dar então aqui em cima um ctrl c. E vou fazer o que? Eu posso colar? Ele colou. Só que ele colou desta forma aqui, né? Então posso vir aqui assim, ó. Botão direito. Eu posso aqui, ó. Transformar. E eu posso fazer o que? Eu posso refletir na horizontal. Vertical, na verdade, né? Que é de um lado para o outro aqui. Ok. Aí está. Se eu quisesse desta forma, né? Mas eu não quero desta forma. Se eu pegasse a imagem de fundo aqui, ó. Tá? Deixar invisível. Vejam que a bolinha do olho é bem no meio. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar. E vou voltar aqui, ó. Ctrl... Ctrl... Alt Z. Né? Ó. Aí. Ctrl Alt Z de novo. Ctrl Alt Z de novo. Aí. Eu vou desagrupar isso aqui, ó. Já está desagrupado, né? Tá? E eu vou copiar primeiro isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Que é o meu olho. E agora este aqui eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E vou colar no meio. Porque eu não quero duplicar. Tá? Porque não vai ficar vesguinho, né? Eu não quero isso. Beleza? Faltou apenas a curva aqui da orelha. Também, então, eu vou fazer com a caneta aqui, ó. Eu vou clicar, digamos, por aqui. Vou fazer isto aqui, ó. Ok? Ó, como ele já veio com o fundo preto, eu até posso deixar assim. Que está legal. E agora o nariz. O nariz também. Vou pegar aqui. Eu vou clicar mais ou menos por aqui. Vou trazer aqui. E vou puxar. Ó. Puxo aqui. Venho aqui. E puxo assim, ó. Beleza? Claro que não é esse nariz que eu quero, né? Se eu olhar aqui atrás, ó. Eu vou deixar isso aqui invisível. Olha o narizinho que eu tenho aqui. Está vendo, ó. É esse narizinho que eu quero. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a caneta. Vou aproximar mais. Para ter mais precisão. Eu vou clicar aqui assim. Vou puxar até um pedacinho aqui. Isto. Agora, eu venho e faço isso aqui. Pego aqui. E vou deixar um pouquinho maiorzinho, ó. Está vendo? Aí. Mas assim está legal. E para ficar aquela cor, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui. Selecionar. E vou colocar também. Conta gotas. Cor de pele. E agora aqui. O traçado. Vou colocar um pretinho também. Um pouquinho maior aqui, ó. Para aparecer. Aí está. Control menos. Posso deixar invisível agora essa camada de fundo. Então, aqui está o meu... O meu cartoon criado. Está usando a ferramenta caneta. Então, para você ver como é importante a ferramenta caneta. Ok? E para finalizar, eu vou fazer o quê? Eu vou salvar.